Eu, hoje, vou falar mais um pouco sobre a minha história que é horária. Aproximadamente 24 anos, eu construí aqui, Itaqui Basaúli, uma casa de campo, com parede de madeira matista, de quase centímetros e meio, espessura, e... A madeira era matanduba, matanduba, é uma madeira comumente usada em dormintes de estrada de terra.